Se você mora em uma rua onde acontece uma feira livre, você vai entender bem essa história que nós vamos mostrar aqui. Sempre que precisava sair de carro em dia de feira, um casal do bairro do Macuco, em Santos, tinha que tirar o veículo da garagem no dia anterior, senão no dia da feira não conseguiriam sair de carro. Só que um dia essa história teve outro desfecho. Hoje, a Beatriz Butiano vai contar para a gente, enquanto você vê a história, já pode mandar a sua participação através do nosso WhatsApp. Tem feira na sua rua, você também tem que tirar o seu carro, o seu veículo, no dia anterior, porque senão você não consegue sair com o seu veículo. Já teve algum problema, como esse que nós vamos mostrar aqui? Balança! O vídeo mostra o carro branco estacionado do outro lado da rua. Era às 5 horas da manhã, quando um homem aparece abrindo o capô do veículo. Poucos minutos depois, o carro começa a andar. O carro foi furtado nesta vaga aqui, que fica em frente a uma escola municipal de Santos, em uma avenida movimentada da cidade, a Afonso Pena. O dono tinha estacionado de madrugada, porque no dia seguinte, na rua dele, aconteceria uma feira livre. E aí, não haveria como ele tirar o veículo da garagem. De manhã, quando a vítima foi ver, o veículo não estava mais no local. Por conta da feira que acontece aqui na Santos Dumont, porque eu moro aqui, tem garagem, e eu não tinha necessidade de tirar o carro se não tivesse a feira. O carro foi comprado há seis meses e ainda não tinha seguro. Ia dar entrada agora no seguro, a partir de abril. Já estava até com o orçamento tudo certinho na mão. Vou entrar em contato com uma advogada, né, e ver se eu tenho direito ou não. E ir aguardando as autoridades, que é a polícia, né, entrar em contato, para ver qual procedimento que eu vou tomar agora. O prédio do Antônio fica a poucos metros do lugar onde ocorreu o furto. Ele mora aqui há dez anos e nunca acreditou que isso pudesse acontecer. E eu morei quando criança aqui. Então, a gente nunca ouvia falar de furto, de invasão de casa, esses negócios. Nada, era uma rua tranquila, aparentemente. Bom, a nossa produção entrou em contato com a polícia militar para pedir um posicionamento sobre a situação. Até o momento, nós não tivemos retorno. São muitas feiras livres que acontecem na região, na nossa região. Elas são tradicionais e muitas pessoas têm que tirar os seus veículos de casa no dia anterior, porque no dia da feira não há menor possibilidade.